Teve muita bala, teve muito soco, mas também teve história, teve easter eggs da própria franquia, referências incríveis, e tem muita técnica de cinema aí, é por isso que John Wick 4 é essa obra de arte, e a gente vai analisar nos detalhes cada significado agora, esse vídeo está muito maneiro, vamos lá. Quero que encontre a sua paz, mais uma boa morte, só vem depois de uma boa vida. Educação, Marketing Digital, Empreendedorismo, Desenvolvimento, Design de Games, pra você ter ideia, até o meu treinamento Viver de YouTube está lá no Vitalismo da Dunk Cold, são mais de 200 cursos com milhares de aulas pra você virar um expert no mercado digital em todas as frentes. Já pensou você com mais de 200 certificados oficiais na área? Não vai existir concorrência pra você nesse mercado. Se você achou que a inteligência artificial ia tirar suas oportunidades, o jogo já virou. Agora na Dunk Cold você tira suas dúvidas interagindo com uma inteligência artificial que te responde em tempo real, na hora, e além dela também continua tendo suporte individual e humanizado feito pelos próprios instrutores da Dunk. Pronto, assim você vai ter a melhor experiência de aprendizado, com o melhor dos dois mundos ali, pra te ajudar sempre que você precisar, e o preço pra levar tudo isso é muito acessível, de verdade, cabe no teu bolso. Tá duvidando? Vem aqui no link que eu deixei na descrição que eu aposto que você vai começar hoje mesmo e pra sempre. Ei, Néstor antes, Peter aqui, promessa é dívida. Eu vim aqui agora fazer análise completaça, né, no Capristo, filme John Wick 4, eu trago pra vocês sempre sem spoiler e eu tenho que costumar trazer sempre depois em seguida com spoiler, ou seja, aquela análise completaça que eu vou fazer agora. E na real nem é um sacrifício porque esse filme merece muito ser destrinchado nos detalhes, pra mim é um prazezaço. A trajetória do John Wick foi longa, teve muita treta, muitos oponentes, teve revelações do passado, teve altos e baixos, questões filosóficas, porra, teve coisa pra caramba, né. Bom demais. Pouco antes de assistir, de ser lançado o filme 4, eu tinha assistido toda a trilogia, assisti com meu pai, foi bom demais. Ele conheceu o John Wick, na hora eu vi a reação do meu pai, caramba, que legal. E ele tava todo hypado pra ver o 4, provavelmente ele vai ver agora. Mas, assim, eu tô muito em bala, porque eu vi os três juntos, depois, logo em seguida eu assisti o 4, e esse quadro foi sensacional. Mas calma que eu fiz o DV de casa hoje, eu trouxe o supra-sumo nerdístico pra você se aprofundar ainda mais no filme do Baba Yaga. Preparado? Já manda aqui embaixo um comentário que eu tô muito curioso. Se você já viu o filme, comenta aqui o que que você achou, né. Bota pra fora se cumpriu tudo que pra você tinha que cumprir, sabe, tudo que tinha prometido chegou pra você. Foi bom essa saga inteira, como um todo. Tenta analisar a saga inteira e também o filme 4. Manda me no comentário que eu vou estar olhando comentário por comentário, é bom demais ter esse feedback. Vamos lá. Resumidamente, Baba Yaga é um filme de consequências. Tudo o que aconteceu ali é consequência dos três primeiros filmes da franquia. Consequência da história anterior aos filmes e também consequência das escolhas feitas nesse filme 4, tudo. É uma trajetória de consequência pra chegar no filme 4. O John, ele prometeu se vingar da alta cúpula e a resposta a isso foi o grande poder do Marquês pra cima dele. O preço pela cabeça do John subiu e ele ficou encurralado sem poder recorrer a ninguém, né. Já que quem se aproximava dele sofreu as consequências dos ataques do Marquês. É, o Marquês, ele é um líder que tem todo o poder, todo o dinheiro do mundo. É um cara manipulador, mas que não é muito firme da cabeça. Dá pra notar uma excentricidade grande nele. E esse é o ponto fraco. Porque no decorrer da história o John consegue fazer alianças, né. Como aconteceu com o Winston, com o Shimazo. Em certo ponto ele até conseguiu um pouquinho da ajuda dos oponentes, né. O Ninguém e o Kane. Mas no fim sua morte poderia salvar o John. Isso vem na forma de um duelo épico. Seria a morte dele, ou a morte do amigo, ou a morte do Marquês. Esse é o resumo do resumo do filme. Acabou o filme aí. Agora vamos pros pormenores, pros detalhes. A primeira impressão que a gente tem com o filme John e 4 é que sem dúvida ele é o filme mais mirabolante da franquia. Ele expande tudo, galera. Tudo. O tempo de tela, expande as possibilidades de filmagem, de lugares, de técnicas de luta, né. Quantidade de lutas, de armas, expande o visual, quantidade de inimigos, o tamanho do problema. É tudo muito maior. Você entende? É como se fosse um funil abrindo e a gente chegou no máximo do máximo agora. Isso é um problema pra você? Porque pra muita gente foi. Pra mim não foi, de verdade. Porque esse aumento das coisas já vinha acontecendo de forma progressiva no decorrer da franquia. Falei pra você, foi um funil. E também aconteceu dessa mesma forma, pouco a pouco, dentro do próprio filme 4. Esse próprio filme que você viu, tava também aumentando as coisas pouco a pouco. Então o próprio filme já era um funil abrindo, né. Então pra mim era natural que as coisas ficassem numa proporção quase megalomaníaca. Tava quase exponencial esse crescimento. E esse filme megalomaníaco foi caprichado em cada detalhe. Baba Yaga, porra galera, é um espetáculo visual sem igual. Nisso ele superou até os filmes anteriores do John Wick, que já eram ótimos, né. Porque se você parar pra pensar, o filme 1, ele não tinha esse lore de visual de luta. Você até pega um pouquinho isso no primeiro filme, né, contra o Yosef Tarassov, aquele mimado lá. Porque na verdade a gente sabe que o pai dele que era o vilão, o grande vilão, mas ele que era o cara a ser batido, né, a vingança era contra ele. Mas no primeiro filme não tinha esse lore do charme das lutas. Isso foi aumentando conforme o tempo a gente foi vendo mais neon, mais luzes, mais música. Isso foi demais e isso aconteceu muito. Combinou total nesse filme 4. Então foi uma subida, né. E quando eu falo do espetáculo visual, eu não tô falando só das paradas técnicas, de luz, de cenários, de captura de imagem. Tem isso também, lógico que tem isso também. Mas tô me referindo também às coreografias das lutas. O Keanu Reeves, olha, ele ralou pra caramba, volta e meia me deparava com algum videozinho dele na internet, treinando. Porque o John Wick sempre foi uma franquia com lutas muito incríveis de se ver. Esse sempre foi o maior apelo da franquia. Só luta cascagrossa, tanto é que os produtores dessa franquia, pô, eles estão aí sendo super requisitados pra filmes de ação. Os caras, volta e me ouvir um filme de ação que você se depara aí, top. Pode ver, se vai ter uma coreografia parecida com a do John Wick, é os caras do John Wick por trás. E o Baba Yaga veio com essa mesma assinatura, só que ainda mais forte. O Chad Stahelsky, que é o diretor, ele sempre teve na mente dele em trazer cenas vibrantes, sem tanta preocupação com o realismo da coisa. Ele quer aquela coisa que leva a gente pra aqueles filmes de artes marciais das antigas, que ele é bom demais, sem se desprender tanto, né? Porque, porra, se voltar com aqueles filmes antigos de Kung Fu, hoje em dia acho que não pega tão bem. Por quê? A gente sabe que era muito cinematográfico, aquelas coreografias que a gente não consegue nem mais assimilar. Hoje a gente vê umas lutas mirabolantes, mas a gente fica imerso, não é? A preocupação dessa franquia é empolgar a gente, e empolga mesmo. Então vamos trilhar esse jornal do filme 4 e entender os detalhes do que aconteceu ali. O filme 4 não começou direto do filme 3, ok? Claramente, em algum tempinho, isso passou entre um filme e outro. Prova disso é que no final do filme 3, o John e o Ray tinham acabado de firmar um acordo pra enfrentar a outra cúpula. Lembra disso? O Ray falou alguma coisa lá, e o John... É, né? Pô, foi bom demais aquilo. Aí, logo no início do filme 4, o John diz que tá pronto. E, obviamente, isso não acontece do dia pra noite. Pô, como? Acabou a cena final do filme 3 e ele já tá pronto no outro dia? Não dá. Além disso, a gente já tem estabelecido a liderança do Marquês. Isso também não acontece no estalar de Deus, não tem como. O Ray trouxe um terno pro John, e o terno é a marca do personagem, a identidade visual do John Wick. Ele sempre entra em ação usando um terno. Não só porque é a prova de balas, não, mas também porque essa é a identidade visual que a gente tem do John. O John é aquele cara, todo gentleman, ele é um cavaleiro, né? O John Wick é um cavaleiro. Poucas palavras, eu gosto demais disso, né? Não sei o que, não sei o que, mas elas dizem, ah, o John... Yeah. Porra, que você é bom demais. Um homem tem que ficar impecável para o seu casamento. Ou o seu enterro. Eu vou precisar de uma arma. Então, fica claro, lógico, né, galera, que enquanto o John estava lá no submundo usando camiseta, ele estava se preparando. Enquanto usar o terno é começar o jogo, percebe? Aí sim, botou o terno, bora pro jogo. E o jogo realmente começou. O John viajou pro deserto, o mesmo do filme 3, em busca do ancião. Aí lá no filme 3, ele deu um dedo e aliança em troca da fidelidade e da liberdade dele. Pô, o cara cortou o dedo em troca da liberdade dele. Ele realmente estava afim de ficar livre disso, para doar um dedo. Mas, nessa altura, as coisas já tinham mudado. O cargo de ancião já estava sendo ocupado por outra pessoa e a aliança do John já nem estava mais em jogo. O John, então, fez o primeiro assassinato dele, matando esse ancião. E isso gerou um efeito dominó gigantesco no mundo inteiro. Por causa disso, a gente vai ter consequências severas pra todo mundo, pra todos que se relacionaram com o John. Winston, Cheron, Timazu, até a máfia da Bielorrússia. Então, a essa altura, a alta cúpula está tomando medidas drásticas, como, por exemplo, destruir o continental de Nova York, que é um dos principais do mundo. Fazendo o quê? Matando os gerentes que acolheram o John. Matando pessoas ligadas aos gerentes que acolheram o John. Também o chefe da máfia bielorrussa. E tudo isso é um recado explícito que o nome do John Wick arrasta à destruição. Então, ou você mata ele ou você vai morrer por causa dele. Esse é o recado que a alta cúpula está dando. Tipo, não tem nem mais rastro. Se mencionou o John Wick, está com o John Wick, vai passar o Seró. Vai morrer junto, ok? A liderança da cúpula estava nas mãos do Marquês de Gramont. E a gente tem que falar desse personagem. O Marquês, interpretado pelo Bill Skarsgård, é um personagem que oferece duas frentes de risco. O poder que ele tem e o desequilíbrio dele. E isso não é diferente dos antagonistas dos filmes anteriores, né? Porque no filme 1, os Tarassofren, os dois, o pai e o filho, eles eram assim. É tanto o pai quanto o filho, eles tinham o poder do pai e o desequilíbrio do filho, pensa nisso. No filme 2, o Santino era assim, poderoso e desequilibrado também. No filme 3, a juíza era assim, começou poderosa, mas no arco final ela tomava decisões emocionadas também. Então ela estava desequilibrada. Chegou uma hora que as decisões dela começaram a ser muito drásticas, concorda? A diferença é que o Marquês tem muito mais poder, muito mais abrangência que essa galera toda. Agora, realmente, o cara ultra manipulador que domina geral. E o interessante é que se você pensar, nenhum antagonista principal dos filmes do John Wick é um combatente à altura dele. Concorda? De x1, né? No corpo a corpo. É sempre alguém que tem poder, que pode enviar qualquer assassino, pode mandar um batalhão pra cima dele. Mas o antagonista mesmo não vai pro combate. É sempre isso, também é uma marca da franquia, né? Mas o Marquês ultrapassa isso tudo. A estratégia dele é sufocar todas as possibilidades do John. Além de colocar um preço cada vez mais alto pela cabeça do John, abrindo também esse contrato pro mundo inteiro, o Marquês também fez questão de minar qualquer aliado que o John pudesse recorrer. Ou seja, se existe qualquer chance do John Wick recorrer a XYZ, porra, passa o Serol. Lima, mata XYZ, não pode ter nada. Vamos deixar ele sozinho. Então tem toda uma estratégia pra acabar com o John Wick. Por isso que o Winston perdeu o Continental e perdeu o Sharon. Por isso que o Shimizu foi atacado e perdeu a vida. Por isso o Piotr, o líder da máfia belorrusa, foi assassinado. Por isso o Kane foi convocado. Lembrando que o Shimizu e o Kane eram amigos de longa data do John. O Kane só entrou nessa porque tinha algo maior a perder, que era a filha dele. Se vocês repararem, várias vezes mencionaram a filha do Kane. Esse era o ponto fraco dele. E era com isso que rolava a chantagem pra ele ficar nessa missão de exterminar o John. Então, pro Marquês, o mundo era tipo um tabuleiro de xadrez. E os assassinos eram as peças que ele tinha poder pra movimentar como ele quisesse, né? Até dar o checkmate no John. O objetivo desse xadrez todo era o checkmate no John. E nem checkmate, era derrubar, dar um peteleco na pecinha, no rei. Bom, no rei entriagem que era o John. E quem eram as peças principais desse jogo? Todas as pessoas ligadas ao John. Isso não é à toa. O tom desequilibrado do Marquês deixa ele até meio obsessivo pelo Baba Yaga, percebem isso? Na cena de negociação do duelo, ele fez questão de cutucar o John, né? Fazendo um contraponto do que era o John homem e o assassino Baba Yaga. Isso demonstra que o John alugou um triplex na cabeça do Marquês. Não era só questão de negócios, o Marquês ficou obcecado em acabar com a raça do John. E por isso, o filme 4 assume um tom ainda maior de caçada de gato e rabo. E nessa caçada, o maior oponente direto é o amigo de velha data do John, o Kane. Como personagem, o Kane não é uma novidade. Existem muitos lutadores cegos na cultura pop. O Demolidor, o Homem das Trevas, né? O Baba Vossa, na série C, top demais. A importância do Kane nesse filme fica sobre três aspectos. Primeira homenagem aos clássicos filmes de Kung Fu e artes marciais no geral. Pô, maravilhoso isso. A segunda é que ele puxa um sentido de passado e de humanidade do John. O Kane e o John têm um passado em comum. É falado que eles foram sócios e bons amigos, inclusive. E aí que entra um toque de crueldade. Mesmo com esse passado, eles são colocados em lados opostos nesse jogo, onde só um vai sair vivo, entende? Você é colocado a disputar a sua própria vida com o teu grande amigo. Terceiro, o Kane é o principal alívio cômico do filme. Ele brinca com o fato da cegueira dele em vários momentos. Ele para a missão pra tomar sopa no início do filme. Ele faz comentários ácidos, inclusive, né? A maior parte das coisas que a gente riu e se divertiu foi com ele. Isso é maneiro pra caramba. E como eu falei agora há pouco que o personagem do Kane não era inovador, né? Já existe personagens assim na cultura pop. Essa também é uma característica que aparece no filme inteiro. Ele se constrói em cima de clichês do gênero de ação. Tem os lutadores, as perseguições absurdas, tiroteios intermináveis, né? Um vilão acima de tudo e de todos. A gente tem o Kane e o Shimizu como os mestres das artes marciais. Os dois têm estilos de luta totalmente diferentes do John. Mas eles trazem tanta beleza, tanta casca grossice pro filme, quanto as lutas do próprio John. Agora não é mais só o John de casca grossa. Tem mais. Não que nas outras franquias não tivesse, mas agora fica muito nítido. Os três são os pilares da estética, da plasticidade da luta. Não é bacana você ver lutas bem coreografadas, com plasticidade, com estética, com beleza? Sempre é bonito, é extravagante. É como eu disse no início desse vídeo aqui, esse filme quis fazer tudo maior. Por isso que as duas e os três são maiores, mais sangrentas, mais violentas, mais bonitas. Tem novidade nisso? Não. Não precisa ter. Existe ainda um oponente que ficou um pouquinho menor no filme, mas sempre estava ali orbitando o núcleo central, que é o Ninguém. O Ninguém passa boa parte do filme como um personagem obscuro. Ele começa assim, bem misterioso, mas ele serve como mais um ponto de tensão na trama, e ainda de autorreferência. Ele é um assassino que tem um cachorrinho como companhia. Isso nada mais é que o espelhamento do próprio John, concorda? É uma referência ao próprio John Wick. O Ninguém é tão focado e determinado quanto o John sempre foi. Ele tem amor pelo doguinho dele, ele tem um lado justo, e ele é um solitário, assim como o John é. Ao mesmo tempo ele é mais jovem que o John, e aí com isso ele cumpre o papel de futuro, entende? Do que seria, né? Essa coisa do que seria o próprio John. No filme o Marquês fala que não quer matar o homem John Wick, e sim a ideia que ele representa. Isso cabe perfeitamente no símbolo que o John é. O John pode ter morrido, mas ele fez história, e ele fez escola, entende? Ele tem um legado, ele deixou uma história muito grande, uma lenda. E o Ninguém pode ter sido o primeiro aprendiz. Já pensou nisso? Falando em autorreferência, além do assassino com o cachorrinho, o filme 4 também trouxe o lápis como arma de combate, né? Os termos à prova de balas, o John pedindo que deem uma arma pra ele, os Tassarov foram citados lá no continental de Osaka, teve o John dirigindo um Mustang preto pelas ruas de Paris, ou seja, vários detalhes que a própria franquia já tinha implantado voltaram no filme 4 como easter eggs. E isso foi legal demais, né? Fechando um ciclo, né? Eu já falei dos clichês do filme, mas a gente precisa falar das novidades, ok? Primeiro que a franquia John Wick nunca teve tantas cenas coloridas, iluminadas, vibrantes como nesse filme. Foi o auge da estética de todos os filmes. Porra, foi muita cena linda, esqueça a palavra. Além disso, a trilha sonora também nunca teve tão presente. Outra novidade que eu já comentei no vídeo sem spoiler foi a presença mais marcante da comédia. E foi, é o que eu falei, no grau certinho, não exagerou. Porque na boa, a gente já tá por aqui, né? Mas tiveram novidades técnicas também. As cenas naquela construção detonada são um exemplo de novidade dentro da franquia, aquilo que a gente nunca tinha visto. Porque nessa parte do filme, de repente, a câmera muda pra uma visão de cima, mostrando todos os cômodos. Lembra? Parecendo um game. Agora, pra você pagar de cinéfilo, sabichão, quando você for conversar sobre esse filme, eu vou te passar um bisu aqui, ok? Até porque essa cena deve ser uma das favoritas de todo mundo. Essa visão de cima foi gravada em plano aberto. Ou seja, a cena mostrando o máximo possível do cenário. E o ângulo escolhido pelo diretor foi o plongé absoluto. São técnicas que dificilmente a gente vê num filme de ação. E ainda mais, boa parte disso foi feita em sequência, sem cortes. Surreal. E isso deve ter sido muito complicado. Isso exigiu uma coreografia imensa de todos os envolvidos. Imagina um ensaio que deve ter tido aquilo. Porra, foi... foi assim... a cena inteira, sem nenhum corte. Tudo teve que dar certo o tempo todo. Não podia dar nenhum erro. Senão voltava tudo, concorda? Senão tinha que cortar a cena. A movimentação de todos os atores em sincronia com o movimento da câmera não podia ter falha. Nos filmes normais, digamos assim, geralmente as cenas de ação sofrem muitos cortes. Pra pegar os detalhes de cada soco, cada tiro, cada oponente que chega, a escolha nessa cena do casarão abandonado veio diferente do comum, do que a gente está acostumado. Lógico que não é o primeiro filme que faz isso, mas com certeza é raro. Principalmente em filmes de ação, e principalmente tão grande como foi essa cena. Primeiro porque o objetivo não é o detalhe em si, e sim mostrar a dimensão do problema. Segundo porque dá muito mais trabalho pra acontecer, pra filmar, pra tudo. Por isso que a gente achou tão diferente e foi tão legal de assistir. A gente vê aquela luta de cima com coreografia enorme, ação acontecendo em todos os cantos. Olha isso. E se por um lado a gente estava afastado dos detalhes, por outro a gente foi colocado numa posição que aumentava aquela sensação de risco, concorda? Isso não é inédito, mas como eu falei, é inovador. É inovador entre aspas, né? Já no arco final o filme continuou tenso, continuou sanguinário, mas ele tomou uma camada mais simbólica, né? Enorme. Primeiro com a escadaria. A escadaria é o resumo da simplização de chegar do ponto A até o ponto B. Mas pra isso ele precisava vencer muitos obstáculos. Primeiro os 220 degraus. Segundo a enxurrada de assassinos na cola dele. Pra piorar, em certo ponto, o John rolou a escada abaixo numa queda que parecia interminável, né? Tipo, pô, quando vai acabar essa queda? Isso ativa na gente, acho que, o sentimento de que desde o filme 1, o John tentou subir, tentou superar os acontecimentos, mas sempre acabava caindo, percebe isso? Sempre acabava se afundando cada vez mais nas encrencas. Ele só queria paz, mas tudo que ele fazia buscando a paz, levava ele pra trás. Um passo pra frente, dois pra trás. E no final ele subiu com a ajuda do oponente dele. Você tinha percebido como é que isso era profundo? O Kane ajudou o John a subir, pra lá em cima um ser obrigado a matar o outro. E no final de tudo, o filme assumiu um tom clássico de faroete, né? Com direito a trilha sonora e tudo. E o amanhecer também é muito simbólico. Geralmente, quando rola um amanhecer numa história, isso traz uma carga de esperança. De novo dia, de mudança, sabe? De nova vida, novas oportunidades. E foi isso que aconteceu. O duelo era a chance que o John tinha pra ter uma vida nova, sossegado. Livre de perseguições, é o que ele mais buscou desde o filme 1. O duelo aconteceu durante o amanhecer. E se você reparar, presta atenção, no fim, o John caiu na escadaria e de um lado o cenário já tava escuro. E do outro, o dia já tava claro. Mostrando simbolicamente que o John tava entre a vida e a morte. Isso foi um símbolo, uma simbologia muito bacana de a gente perceber. Isso só reafirma o que o filme fez o tempo todo. Trabalhou com essa questão de vida ou morte. O John era o cavaleiro da morte. Por onde ele passava as pessoas morriam, pelas mãos dele ou por causa dele. Então ele era o cavaleiro da morte. O tempo todo ele matou pra poder viver. E, ironicamente, só morte poderia libertar o John. Inclusive ele mesmo disse que sabia disso. E o final trouxe a morte do John com a lápide ao lado da esposa dele, com os dizeres que ele escolheu. E falando na morte do John, e aí, te convenceu ou você acha que ele tá vivo? Eu vou trazer um vídeo sobre isso logo mais, já vai ficando de olho aí, ok? Mas voltando a falar nesses símbolos, o filme tinha cada detalhe cheio de símbolos nos cenários, nas ambientações. O continental de Osaka, por exemplo, era repleto de símbolos da cultura japonesa. E não era simplesmente por que sim. Isso refletia diretamente a personalidade do Shimazo, né, que é bem aquela figura do samurai. O estilo de luta dele era expansiva, era bonita, como a de um samurai. As roupas dele, mas principalmente os princípios dele. Ele tinha a lealdade e a honra de um samurai, por isso que ele foi leal ao John até o fim. E falando no continental de Osaka, outro símbolo maneiro foi o da cerejeira, né, que apareceu no terraço onde o John tava escondido. A cerejeira florida é o símbolo do amor e da esperança, que são as duas coisas que movem o homem John Wick. Isso tá na essência dele, o amor pela Ellie e a esperança daquela caçada acabar, ele não aguentava mais aquilo. Por isso não foi à toa que o cenário trazia esse símbolo bem atrás dele. E o Kane também simboliza o guerreiro que não tem olhos, mas que vê tudo. Aliás, lá pelas tantas do filme, o Kane explica que a alta cúpula não tirou os olhos dele. Ele mesmo deu os olhos pra cúpula, isso é simbólico também. Não tem aquele ditado que os olhos são as janelas da alma? Pois é, o Kane entregar os olhos é tipo vender a alma pra cúpula. E por isso que ele era obrigado a matar muita gente, inclusive um grande amigo dele, que era o John. E lá naquele combate entre o Kane e o John dentro do continental de Osaka, o John teve a oportunidade de matar o Kane. Mas ele não conseguiu, lembra? Isso é uma das provas do que eu falei já sobre a separação entre o homem John Wick e o assassino Baba Yaga. O Baba Yaga mataria aquele oponente fácil, mas quem tava ali era o John, amigo do Kane. E por isso ele não conseguiu matar. Mais uma referência legal é na cena do cemitério diante do túmulo do Sharon. Winston citou que o Hércules tinha a Hidra, assim como o John tinha a Alta Cúpula. Isso é uma baita referência aos 12 trabalhos de Hércules. Hércules, todo mundo deve saber, foi um herói da mitologia grega. E aí depois de passar por uma tragédia gigantesca perdendo mulher e filho, assim como o John perdeu a esposa e o cachorrinho, ele teve que realizar tarefas pra se redimir dos pecados dele. Igual o John, que pecou contra a cúpula, percebe isso? E um dos trabalhos do Hércules foi matar a Hidra, que é um monstro de várias cabeças que era praticamente invencível. Da mesma forma, o John deveria acabar com a Alta Cúpula pra se redimir, pra ter paz. Outra referência aos mitos gregos é quando o John foi pra Bielorrússia consertar o brasão pra desafiar o Marquês no duelo. Pra isso ele precisava fazer um trabalho pra Katia, que era a nova chefe da máfia. Aí quando o capanga dela, o Klaus, entregou o John lá naquela boate, isso foi uma referência clara ao cavalo de Troia. O John foi dado como presente pro chefão ali na boate, mas o John foi o típico presente de grego. Quer dizer que o motivo dele ser entregue era pra que ele matasse quem foi presenteado. Isso é presente de grego, isso é o cavalo de Troia, que tinha soldados ali dentro. Então quem reclamou que John Wick não tinha conteúdo, com certeza não pescou essas e várias outras referências no decorrer de quase três horas. Tem muita coisa. E aí no fim das contas, o John se redimiu e se encontrou com a morte, que era a única coisa que poderia trazer paz pra ele. Mas essa morte foi literal ou simbólica? Eu vou deixar essa com vocês por enquanto. Daí veio a cena pós-crédito dando um final pra personagem que ficou esquecida no primeiro arco da história. A Kira, a filha do Shimazon. Quando Kane matou o pai dela, ele disse que ia esperar por ela. Nisso, ele demonstrou que um dia ele sabia que ela iria vingar a morte do pai. E foi exatamente isso que ela fez. O Kane tava prestes a encontrar a filha quando a Kira apareceu pra atacar ele. Mas não fica claro se ela teve sucesso ou não. Porque se por um lado a Kira é uma ótima lutadora e o Kane ainda é melhor, por outro lado o Kane tinha um senso de justiça quanto a isso, concorda? Ele já sabia que um dia ela ia vir pra matar ele e isso era o justo. Ele tinha a sensação de que isso era o justo. A cena não mostra quem morreu ali, mas fechou o fio da personagem. Pelo menos a Kira foi atrás da vingança dela e ela não ficou totalmente esquecida do churrasco no filme, né? Como parecia que tinha ficado. Não. E é por essa e outro que pra mim Baba Yaga é uma obra de arte. Um filme empolgante, complexo, com camadas, com significados, muito além do tiroteio da poadaria. E que também conseguiu manter um ritmo alucinante por quase três horas. Eu tô muito satisfeito com esse filme, queria muito saber a tua opinião. Tem muita gente que não gosta, acho que realmente não pescou tanta coisa, tantas camadas, tanta profundidade nesse filme. Quero muito saber de você. Você tinha sacado todos esses detalhes? Curtiu conhecer esses detalhes, essas referências, né, esse background, cada camada? Comenta aqui embaixo que vai ser bom pra caramba. E não esquece de tudo que eu falei do plano Vitaliza Dunk Code. O link tá aqui embaixo. Ah, tem também o link do canal do Dunk Code. Lá tem um monte de aula pra você aprender a programar agora, ok? De graça. Se inscreve lá. E não sai daqui, tem a sua inscrição e principalmente o sininho. Isso é o melhor pra gente. Você inscrito com a notificação ativada. Aí você dá uma moral gigantesca pra gente continuar sempre trazendo pra vocês o melhor conteúdo nerdístico aqui no YouTube. Obrigado de coração. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!